Um posto de gasolina funcional, cara, olha lá, tem até os preços ali, que não é um balão normal, que a gente só vai pra cima, cara, é tipo um dirigível, certo? Olha só. Fala, batalhão! Tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, nesse vídeo aqui, trazendo as novidades do PUBG Mobile. Erangel está mudando, sim, tem locais novos em Erangel, pode ser que seja interessante pra competitivo. E também tem as novidades do Halloween, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Você já pode ver que tem várias habilidades aqui, pois esse modo vai ter uma espécie de cooldown, que é uma habilidade que você usa pelo menos 3 vezes a cada 15 segundos. Depende da habilidade que você pode utilizar, mais de 3 vezes, certo? Então vamos lá, pra início aqui, tem 2 locais pra gente visitar de Halloween, depois mais uns 3 locais pra vocês verem como o Erangel está modificando, até mesmo abastecer o carro em posto de gasolina. Veja que nessa cidade aqui, quando a gente vai se aproximando, ele já vai mudando um aspecto de Halloween. Vamos ver se vai acontecer aqui no ar ainda, chegando, ó. Já vai dar um aspecto de Halloween, porque a gente está chegando nessa cidade aqui, ó. Uma cidade, literalmente, de Halloween. Olha isso, rapaziada. Olha isso aqui, cara. Já vai modificando, ó. Veja só como fica tudo mais escuro, tudo mais dark, tudo mais neblinoso, né? Muitas abóboras, temático mesmo no Halloween. Vizendo como fica bonito aqui, botar em FPP também, ó. E tem esses balões aqui que vão ligar daqui a 1 minuto e 33, né? Pega os itens aqui no chão, caso apareça algum bot, algum personagem chato. Certo? Ou player, né? Que pode estar jogando também. Eu não sei se esses bonecos aqui vão se movimentar na versão final, pois quando você atira nele sai sangue, certo? Vou mostrar também os outros locais de Erangel que mudou. Mudou mesmo, fora desse modo aqui no Halloween. Ele vai estar no modo clássico, natural, certo? Se você já gosta desses vídeos, assim, de novidades que vai vindo pro vídeo de Mobile, já deixa aquele like. Porque fortalece bastante. E eu vou saber que você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, certo? Eu vou esperar só esse tempo aqui. Você pode ver que o mini mapa até muda, ó. Quando você chega à parte neblinosa. É como se fosse um local de ilusão, né? Um local que não existe. Olha só, parece que o primeiro balão liberou. Deixa eu mostrar pra vocês como funciona. Olha, ele tá voando já. Não dá pra estourar, aparentemente. Não sei se os amigos vão poder estourar. Pessoal, literalmente um balão. Só que não é um balão normal que a gente só vai pra cima, cara. É tipo um dirigível, certo? Olha só. Vou ligando aqui pra ele subir. Vai mudando. Você pode ver o bonequinho aqui, ó. E a gente pode simplesmente apontar pra onde a gente quer ir. E ir. Pode ver ali que também tá tendo um bondinho, né? Vai ter um bondinho aqui em cima. Eu não sei se vai ficar no Erangel em si ou se vai ficar só nesse modo. A gente tá indo pra fora desse modo Halloween. E a gente pode ir planando, ó. Não tem problema, galera. Navegando pro Erangel com esse balão. Olha só esse balãozinho. Que massa, mano. Você pode tirar o zoom, ó. Ficar mais próximo assim, ó. Pra você que vem da cidade de perto, ó. Olha só. Vendo o mapa e você vai com a sua equipe aqui dentro do balão, cara. Não sei se vocês conseguem furar aqui em cima pra poder... Descer o balão, certo? Mas a gente vai flutuando assim, ó. Em cima. Pode tirar o zoom. Pode dar mais um, ó. Olha que massa aqui, ó. Visão de cima. Que doideira, hein, cara? Literalmente voando com um balão aqui. Por todo o Erangel. Eu quero ver na prática se a galera vai ficar metendo bala. Vai ver o balão passando. E vai dar pra furar esse balão aí. Eu não sei, velho. Não faço ideia de como será. Aí eu posso clicar pra sair. E eles já abrem um paraquedas. O balão vai descer ali. Alguém pode pegar e sair com ele, entendeu? Olha só. Primeiro local que já tá modificando, galera. Tem essa nova torre. Perto das casas gêmeas, certo? Nesse ponto aqui, ó. Do mapa. E não é só isso. Vamos subir aqui de cima. Lá em cima primeiro. Pra vocês terem noção como é. Olha a torre aqui. Tipo um pátio. Uma pracinha, certo? Tem tipo umas caixinhas de... Uns carrinhos de pipoca por aqui. Olha só. Outras casas. Totalmente diferenciadas. Vamos subindo aqui. A gente vai ver a visão lá de cima. Quanta escada, hein, cara? Podia ter um elevadorzinho, hein? Isso aqui vai ficar no erangel mesmo, galera. Não é no modo Halloween. Tem alguns itens aqui em cima. Podia ter algo mais especial. Certo? E aí você pode ver aqui do albirante tudo. Tem outro local lá embaixo, ó. Que não existia antes, certo? Nessa parte aqui. Também tem lá uma espécie de ilha. Eu vou pular aqui embaixo, ó. Isso aqui eu tô usando. É o meu cooldown, certo? O cooldown que eu escolhi. Pra esse modo. E eu posso ir planando, ó. Olha só, que massa. Planando, literalmente. Na minha impressão também, o FOV tá um pouco maior. Vocês entenderam? Parece que o FOV tá, ó. Um pouco mais longe. Tá um pouco mais... Mais largo, certo? Tá pular lá no barco, galera. Pra gente ir. Vamos ver se eu chego lá no barco, hein? Eu acho que não vai dar, não. Mas aqui vocês já conseguem ter uma noção... Do que está sendo modificado, hein? Colocar esses galpões aqui, galera. Isso aqui tudo antes era aberto, né? Essa parte da praia é totalmente aberto. Já pode modificar um pouco o esquema em um competitivo, certo? Que várias vezes você poderia ver que os caras marcavam ali em cima daquela ponte ali. Em cima daquele morro. E quem tava aqui nessa praia simplesmente já era, né? Era o fim. Vamos agora pegar o barco aqui. É mais bonito, parece. Embaixo da água também. Vamos pegar o barco aqui e vamos ali naquela... Naquela ilhazinha, ó. Acho que vai sumar o barco bem, né? Descer. Não precisa subir, sobe. Olha só como é que é essa ilhazinha, então, rapaziada. É um local que se fechar no meio da água... Você ainda pode segurar em um competitivo, né? Que não dá pra entrar aqui, ó. Totalmente fechado. De todos os lados é só um forte marítimo na água mesmo. Não tem como subir ali em cima, né? Olha só o que eles colocaram agora, galera. Um posto de gasolina funcional, cara. Olha lá. Tem até os preços ali. Você pode chegar aqui nessa parte, eu acho. Deixa eu ver se é do outro lado. E abrir, ó. Basta, sona. Clica em Open. E ele começa a abastecer o tanque do carro, ó. Só um tecinho que faltava, ó. E pra abastecer parece que tem que juntar a moeda. Umas moedas que você pega no jogo, entendeu? Bem massa, então. Essas funcionalidades, né? Outra coisa que mudou, galera. Que ao longo do mapa, você vai encontrar aquelas bicicletas que a gente viu no aniversário de 4 anos, certo? As bicicletas estão pro mapa de Erangel. E vão ficar, certo? Aqui já é outro local, ó. O temático é de Halloween. As abóboras. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente por aqui. Bora ver, por exemplo, essa... Tesouro aqui. Olha, esse tesouro, por exemplo, já não virou arma, ó. Virou um palhaço, mano. Um palhaço com um machado, cara. Literalmente. Olha ele, véi. Dá um pouco de dano. Pra lá de próximo. Dá um dano bem embaixo, né? Parece que tá bugado ainda. Vai ter os detalhes pra vocês depois. Aqui é tipo uma lojinha, né? Não sei como tudo vai funcionar aqui. Porque tem muita coisa ainda que tá em beta. Eles vão modificando. E a cada atualização, eu vou trazendo as informações pra vocês. E se você tá afim de comprar um ROG Phone 5S, cupom LETSROG15, te dá 15% de desconto na loja ASUS, que tá aqui na descrição, ok? As luvinhas também de dedo. Vou deixar pra quem sempre me pergunta onde eu compro. Um link. Um beijo. Um queijo. Fiquem com Deus. E falou! Tupu! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho